O filme de competição assistido foi o The Homesman, dirigido e protagonizado pelo Tommy Lee Jones, e ele narra a história de uma mulher que é interpretada pela Hillary Swank, com seus 30 anos, mas ainda é solteira e está bastante carente. E ela fica responsável por levar três mulheres que estão enlouquecendo para atravessar o país com essas mulheres, para levá-las para um lugar que possa cuidar melhor delas. E ela acha que não dá conta de fazer isso sozinha, então ela salva a vida do personagem do Tommy Lee Jones. E é um típico Western, em todos os sentidos, até na fotografia, com aquelas lindas paisagens de Western, de aquele céu anoitecendo. É uma fotografia bonita. Ele lembra muito o bravoura indômita dos Irmãos Coe em alguns pontos, até pela questão do filme ser divertido. O personagem do Tommy Lee Jones lembra bastante o personagem do Jeff Bridges. E é um filme divertido, e é um filme extremamente sensível, porque Westerns geralmente são tão masculinos, e esse é um filme extremamente feminino, ele respeita muitas mulheres, ele é muito sensível com aquelas mulheres que estão enlouquecendo. Ele questiona o que é loucura feminina, porque tantas mulheres são consideradas loucas e homens que fazem coisas piores, não. É uma história muito bem contada. O Tommy Lee Jones fica numa direção mais segura, mais estável, é um filme mais clássico, mas isso não é desmerecendo, é uma ótima direção. E é um filme muito gostoso de se assistir.